Tá vendo? Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais Você viajou, achou que eu não achava Vejo novo, duvidou A mente achara cheio, mas gostoso Quanto a gente já chorou Arquefite medo todo Torce o olho que sai mais um pouco Ver outra me beijando e outra me mordendo Ver outra ganhando o que cê tá perdendo É só uma amostra grátis da saudade que eu não tô tendo Não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais E não foi bom te ver chorar Foi top demais Foi foda demais Torce o olho que sai mais Você viajou, achou que eu não achava Um beijo novo, duvidou Além de achar, achei o mais gostoso Quando acha que já chorou Um arrependimento todo Torce o olho que sai mais um pouco Você viajou, achou que eu não achava Vejo novo, duvidou Além de achar, achei o mais gostoso Quando acha que já chorou Um arrependimento todo Torce o olho que sai mais um pouco Gustavo Lima, Hugo e Guilherme Senhoras e senhores Hugo e Guilherme, Bebeza Muito obrigada Obrigada